Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área começando mais um vídeo aqui no canal Wazis Games E rapaziada, vídeo de hoje vou trazer pra vocês aqui um evento que chegou que chama Batalha de Clãs, beleza? O evento aí rapaziada, bem simples de fazer, beleza? Vou dar algumas dicas aí pra vocês Sempre tem gente que fica com dúvida nesse tipo de evento Então trago pra vocês e esse evento aqui é bem simples, mano Tem umas recompensas aqui bem simples mesmo, beleza rapaziada? Mas como sempre, tem muita gente que gosta de fazer esse tipo de evento Então eu sempre trago pra vocês, então tem aqui ó, mil de crédito, mano Quem tá pensando em comprar alguma coisa na loja, eu acho que o mais interessante é esse prêmio aqui de mil de crédito Tem essa skin da Fenec, mas não gostei muito dela, viu rapaziada? Não achei uma skin tão legal, bacana, mas enfim, vou trazer pra vocês aqui esse evento com as dicas, beleza? E antes de começar aqui, mano, eu vou pedir pra você se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações pra receber aí os conteúdos, as dicas do canal, beleza? Sempre trago vídeo aí relacionado a COD Mobile Então rapaziada, começando aqui, você precisa fazer aqui ó, esse evento no modo aí, batalha de clãs, mano Então tem aqui ó, todas as missões aqui são referentes à batalha de clãs, beleza? Então dessas missões aqui ó, de contribuição para ponto de nodo, mano Vou explicar pra vocês aqui, então nós temos aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco Cinco missões aí, de contribuição para pontos aí de nodo, beleza? Então vou explicar pra vocês aqui, se você tá com dúvida nessa missão, beleza? Então você entra aqui em guerra de clãs, você pode voltar aqui ó, bem aqui no lobby aqui inicial Tem aqui embaixo o clã, você entra aqui e vai clicar aqui ó, participe da guerra de clãs, beleza? Então vai abrir aqui um mapa, mano, com as missões aí, o que você precisa fazer, beleza? Tem missões aí no Bero Royale, tem no MJ também, beleza? Então aqui no Bero Royale, mano, tem essa missão aqui ó, mate o inimigo com uma SMT em blackout Cada abate rende 30 pontos, então mano, são esses pontos aqui ó, são essas missões que vocês vão fazer Para acumular os pontos de nodo, beleza? Pra quem ainda não sabe Tem aqui também no multijogador, aqui em dominação Tá escrito aqui ó, capture objetos em dominação normal ou por rank e ganhe 50 pontos por captura Então rapaziada, a dica que eu dou pra vocês aqui ó, principalmente nesse modo aqui, dominação É jogar aqui rapaziada, na casual, beleza? Não joga na ranqueada porque é muito difícil, a não ser que você seja aí um pro player Mas eu acho que não é o caso, beleza? Então joga aí ó, na casual que você vai conseguir tranquilo Essa daqui do Bero Royale, rapaziada, tá pedindo pra eliminar inimigos com SMT Em blackout, cada abate rende 30 pontos Então se você for fazer aqui mano, recomendo pra você jogar aqui ó, individual, beleza? Você vai jogar individual, lembrando que tem que ser no mapa blackout Joga individual, que é bem mais simples Então a cada abate com SMT, você já vai garantir aí os pontos pra guerra de clãs, beleza? Então tem aqui ainda mano, em terminal aqui ó, localizar e eliminar, beleza? Tem aqui ó, mate inimigos no localizar e destruir normal ou por rank e ganhe 40 pontos por baixo Beleza rapaziada? Então são essas missões aqui pra fazer, beleza? Vocês vão tá acumulando aí pontos de nodo mano, pra conseguir resgatar as skins, beleza? Então basicamente aqui é isso E as próximas aqui, tá pedindo pra acumular um total de 3 mil pontos para a guerra de clãs É só você tá fazendo aí as missões, é só jogar no guerra de clãs, beleza? Não tem erro Acumule o total de 8 mil pontos para a guerra de clãs A mesma coisa, você vai continuar fazendo as missões que pede mano E aqui tá pedindo pra acumular 13 mil pontos em guerra de clãs, beleza? Até aqui tá suave, tá bem tranquilo Então aqui as duas últimas, tá pedindo pra jogar partidas do MJ com colega de clãs Então mano, é claro que você precisa tá inscrito aí em algum clã Se você não está mano, é bem tranquilo, você pode entrar em qualquer um dos clãs aí E tiver aberto, então as últimas aqui você precisa tá jogando aí ó Você precisa tá jogando em partidas Primeiro aqui 5 partidas do MJ com colega de clãs E a outra 2 partidas no BR com colega de clãs, beleza? Então precisa ser especificamente colegas de clãs, beleza rapaziada? Então tá aí o evento que chegou hoje, beleza rapaziada? Um evento aí muito simples, bem de boa, bem fácil de fazer Creio que muita gente não vai ter dúvidas aí, beleza rapaziada? Então eu decidi trazer pra vocês aqui E mano, vídeozinho foi esse bem rápido Só pra explicar pra vocês aí o novo evento que chegou, beleza? Então se você gostou do vídeo aí mano, não se esqueça de deixar seu like, beleza? Deixa seu likezão aí Se você ainda não é inscrito no canal, mano, se inscreva no canal Porque eu trago muitos vídeos, muitas dicas aí Sempre ajudando a comunidade, beleza rapaziada? Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo aí Forte abraço, valeu, é nóis, fui!